O Quebrando da Rotina veio fazer a trilha da Janela do Céu em Bitpoca. Vem com a gente e curta essa trilha! A trilha que leva a Janela do Céu tem aproximadamente 14 quilômetros, considerando ida e volta. E é uma trilha cansativa, exposta ao sol, porém muito popular pelos amantes de trilhas. Além da Janela do Céu, que é o atrativo principal, o percurso conta com outros mirantes e grutas espalhados pelo longo caminho. Após muito caminhar chegamos ao Pico do Cruzeiro, que fica a 1.600 metros de altitude e tem uma cruz de madeira que foi fixada no cume por volta de 1940. O local era usado como o ponto de peregrinação da época. Essa primeira parte da trilha é a mais puxada. Aproveite o momento e recupere o fôlego porque você ainda tem muito pelo caminho. Aproveite o momento e recupere o fôlego porque você ainda tem muito tempo. Seguindo pela trilha, chegamos no Pico da Lombada, que é o ponto mais alto do parque. Com uma altitude de 1.784 vai te proporcionar uma visão em 360 graus que abrange toda a região, vilas e cidades do entorno. Com uma altitude de 1.784 vai te proporcionar uma visão em 360 graus que abrange toda a região, vilas e cidades do entorno. Após 7 quilômetros percorridos, chegamos à Janela do Céu. O lugar encanta com a sua beleza. Você vai se surpreender com a cor da água, a vista para as montanhas e a vegetação em volta que cobre boa parte da vista, dando a sensação que está em uma janela, fazendo com que todo o sacrifício dessa caminhada seja recompensado com uma bela vista. Você vai se surpreender com a cor do Céu. Você vai se surpreender com a cor do Céu. Céu. Música Esse vídeo vai ficando por aqui, mas a nossa aventura por Ibite Pop ainda não acabou. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Música